Mais amigo, com autoridade de saúde, aliás, da última reunião que tive com o Sr. Diretor do A6, verificámos que haveria esta possibilidade de que nós podemos aqui ajudar e dar o nosso contributo para duas coisas fundamentalmente. Por um lado, aliviar as minhas telefónicas dos próprios centros de som, ou seja, essas ficam mais alivadas, porque os seus contactos não foram feitos a partir de lá, elas ficam mais diretas para as pessoas poderem usar de outra forma, nomeadamente a questão de gestão de Covid, que também é importante se alentar, mas também, porque libertámos também profissionais de saúde, profissionais de cataça de saúde, que estariam a fazer este trabalho, que passa a ser feito por colaboradores e funcionários da terra, ou seja, há aqui uma dupla vantagem, e conforme também podemos ver há um bocado, também já deu para entender que este trabalho começou, começou muito bem, e demos conta já, estávamos aqui até a dialogar, de que já demos conta que efetivamente resultou, porque havia pessoas que eventualmente foram contactadas, que não sabiam exatamente, nem concretamente, o que é que deveriam fazer, e portanto já começaram a fazer aquilo que são as orientações. Também, estas pessoas que estão em casa, não fazem isto agora assim, porque se lembraram, e por pretensão, e que não tiveram formação com a Autoridade de Saúde, que lhes vissem exatamente o que é que pretendiam, deram-lhes um guião, uma checklist e uma série de procedimentos, que eles obviamente devem seguir. Se necessário for, mesmo nestes contactos, algum apoio mais diferenciado, e mais da área da saúde, é por isso que está cá a enfermeira Paula a acompanhar, para poder ajudar, se for uma questão de saúde. Se não for, se for uma coisa mais abrangente, depois da própria informação e informação, aquele que cita. Além disso, podemos dizer que há aqui uma outra vantagem. Nós temos construídas equipas multidisciplinares, de apoio a esta área de movimento, nas mais diversas áreas, seja na área da saúde, seja na área das forças de segurança, seja na área da alimentação, da entrega e publicação, da mais diversas coisas. Daqui pode sair a informação, que pode ser o que eu presto as equipas multidisciplinares, que depois irão para o terreno, auxiliar cada um da sociedade, ou exclusiva das forças de segurança, ou exclusiva da alimentação, em YouTube, o associativo de rede, com todas as entidades, no meio ambiente também aqui, com as ruas de freguesia, que aproveito para felicitar. Coisas tão simples como, olha, percebemos que temos uma pessoa que mora na rua XPTO, na fratazia de Rorís, e pegarmos a segurar, não temos contato, com essa pessoa, bom, então vamos nos servir, as forças de segurança, por exemplo, vamos ao local, vamos identificar a pessoa, ok, traga-nos o número de conforto, é sempre um cargo que é feito, ou seja, este trabalho em rede, se complementa a uma outra, que é importante, para rapidamente, porque sabemos que é importante para nós, conseguir chegar a todos, conseguir que todas tenham orientações, que tenham bem definidas na sua cabeça, aquilo que tenham de fazer, e portanto é este contributo, que a Câmara Municipal quis dar, é este contributo, que todas as entidades, fazem parte das equipas, muito que os disciplinares quiseram dar, e nomeadamente, aqui uma palavra única, e felicitação também, aos técnicos de saúde, não só aos dos hospitais, mas também aos dos estudos, obrigados ao ANSES, que de facto estão a passar momentos terríveis, estão a precisar, que todos ajudemos, este é o contributo que a Câmara, os nossos colaboradores podem dar, mas é importante que todos em casa, percebam que cada um ao seu nível, individualmente, podem dar uma ajuda muito grande, e só assim, podemos aliviar, aqui é um trabalho, imenso, tremendo, que eu volto a refrigir, e a felicitar, destes profissionais de saúde, para, em definitivo, conseguirmos conter, esta pandemia, que sabemos, tem vindo a desenvolver-se, muito, muito rapidamente, e também, neste período, em seguida, em seguida. Então, se nos tem citado, não há só, eu tenho que ir a estudar, muito bem, muito bem, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu não sei se, se calhar vamos ter que falar, ou seja, em outro momento, já percebi que a Comitê Social, depois, há de falar, vou repetir aquilo, que estive aqui a dizer, não é, não é, não é, não é, não é nenhum, vou ter possibilidade, perceber que pelo menos, não vai, ganha, então, quer dizer, que é tudo, o que eu tenho a dizer, é que é, bom, a estes técnicos, queria, te ensinar, agradecemos a todos, e aos que estão, 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 o meu agradecimento, e ao vosso esforço, ao sim, o que eu tenho a ver, tenho visto, e isto é verdade, quanta gente, às vezes, fala, do funcionalismo puro, todos, sem exceção, todos os que estão, todos, todos, até, ai, o que se dá, uma ideia, e a ti, quero dizer, este é um excelente exemplo, o que eu tenho a dizer, é o poder, vir ao exemplo, do fim de semana, para trás, da ajuda, e se pontificaram, ajudar também, a área da restauração, ou seja, temos gente muito boa, com a coração muito grande, e que continua a dar de si, para poder ajudar, e este é muito para poder dizer, ou seja, não acho que, uma decisão de alguém, que está em cima, no executivo, como é o Presidente da Câmara, é perceber, que estas pessoas, que sofressem, de se montariam, e que estão sempre a dizer, por exemplo, em todas as dificuldades, que temos, no melhor contexto, estas três vezes, agradeço-nos do fundo de coração, por esse esforço, este, gostamos de ter aí. Obrigado. Ok? Obrigado. Obrigado.